Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O início desta semana já foi registrado três acidentes de trânsito com vítimas lesionadas. Uma delas aconteceu na Avenida Coronel Teixeira, estrada da Ponta Negra, em frente ao comando da 12ª Região Militar. Um outro grave acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, na Avenida Constantino Nery, sentido bairro, passando o Shopping Milênio. Também com vítima lesionada e o SAMU já foi acionado. Na BR-174, o acidente aconteceu na rotatória que entra para a estrada de Balbina. As guarnições, ao chegar na ocorrência, se depararam com uma carreta tombada que transportava um container carregando sal. Tanto o condutor quanto a pessoa que estava com ele no veículo estavam sendo atendidos pelo SAMU e a Guarda Municipal. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o Portal Norte de Notícias. Eu sou Geise Xavier.